Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com você, Claudemir? Tudo bem! Esse é o bolo de fubá mais macio, fofinho e gostoso que eu já fiz. Sem ovos, sem farinha de trigo, só quatro ingredientes. Quer aprender? Vem comigo! Fubá! E se você gosta de receitas fáceis e econômicas, aproveita, já se inscreve e ative o sininho, assim vai receber a notificação toda vez que tiver vídeo novo. Já se inscreveu? Agora já é de casa? Então bora conferir a receita! Bora começar? Bora começar, Claudemir? Bora lá, pessoal! Começo untando uma forma de 22 centímetros de diâmetro e ela tem 9 centímetros de altura. Unto com manteiga e eu vou polvilhar açúcar com canela. E já vai pré-aquecendo o forno, que esse bolo é super rápido, super fácil de fazer. Eu tenho aqui leite condensado, creme de leite, fubá e fermento para bolo. E eu estou usando essa marca da Good Instante. É aqui do sul do país, Rio Grande do Sul. E eles me mandaram um kit dos produtos que fabricam. Eu já usava fermento de pão, agora estou experimentando o fermento de bolo. Adorei a embalagem rosa! Amo cor de rosa! E quem quiser usar é esse aqui, ó, Good Instante. É só misturar tudo. Então, vou colocar no bolo, duas xícaras de fubá mimoso. Estou usando mimoso. E eu vou peneirar para depois não empelotar a massa. Duas caixas de creme de leite. São 400 gramas. Vou misturar bem para incorporar o fubá e o creme de leite. Veja como que é fácil. Misturou. Agora eu vou acrescentar uma lata de leite condensado. Que delícia! Então, misturei tudo. Agora acrescento uma colher de sopa de fermento em pó. Misturo bem. Veja como que fica essa massa. Ela fica mais líquida. Muito rápido e prático. Não vai ovos. Não vai farinha de trigo. E aqui também, se você gostar, pode acrescentar erva doce, queijo ralado. Fica uma delícia. Misturou tudo, agora eu transfiro para a forma. E levo para assar. O forno já está pré-aquecido a 180 graus. E deixo ali 45 minutos no meu forno, que é a gás convencional. E olha que bolo lindo que ficou. Nossa, como ficou bonito mesmo. Como ficou bonito. Vou esperar esfriar um pouquinho e transferir para o prato. E agora, gente, olha isso aqui. Vou cortar um pedaço para vocês verem. Esse bolo é super fofinho, bem macio, prático, rápido. E confesso que é o melhor bolo de fubá que eu já comi. Experimente, façam e me contem aqui o que vocês acharam. Gostaram, meus amores? Espero que sim. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. E não se esqueçam de compartilhar o vídeo.